Amanhã é o dia D de mobilização da campanha contra a gripe. Os postos estarão abertos em todo o Brasil. Vamos então ao Rio de Janeiro conversar com o repórter Marcelo Castilho, que tem outras informações pra gente. Oi Marcelo, bom dia pra você. Oi Carla, bom dia pra você também. Bom dia a todos. O Ministério da Saúde tem como previsão vacinar 59 milhões e meio de pessoas em todo o país até o final da campanha, que vai até o dia 31 de maio. Desse contingente todo, quase 47 milhões de pessoas são idosos acima de 60 anos, crianças de 6 meses a 6 anos incompletos, profissionais da área da saúde, professores das redes públicas e particular também, povos indígenas, além de gestantes e recém-nascidos com menos de 45 dias de vida. De acordo com o Ministério da Saúde, cerca de 21% desse contingente todo, 10 milhões de pessoas já foram vacinados. E para essa campanha, que teve início no dia 10 de abril, estão sendo mobilizados 28 mil postos de vacinação em todo o país e 196 mil pessoas. Num primeiro momento, foram priorizados os atendimentos a crianças e também a gestantes. A vacina produzida em 2019 teve uma mudança de duas em três cepas que compõem a vacina e protege contra os três subtipos do vírus da gripe que mais circularam no Hemisfério Sul no ano passado, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Lembrando, Carla, que em 2019 o Brasil completa 20 anos do início das campanhas nacionais contra a gripe de vacinação promovidas pelo Ministério da Saúde. Falando em Ministério da Saúde, o ministro Luiz Henrique Mandetta participa logo mais às 6h30 da tarde de um evento no Cristo Redentor para fazer o lançamento do dia D de mobilização para a vacinação da gripe, que acontece nesse sábado em todo o país. E o local não foi escolhido à toa. O Cristo Redentor é uma das sete maravilhas modernas do mundo, é patrimônio da humanidade, cartão postal do Brasil e também um local acessado por milhares de turistas todos os anos. E o evento tem exatamente o objetivo de mostrar a importância da imunização. Carla? Tá certo, Marcelo. Muito obrigada. Obrigada.